Qualidade de vida, bem-estar, segurança para morar bem com a família toda é no Tamboré 10, nessa belíssima casa à venda pra você com porteira fechada, né Matheus? É isso aí, é uma casa construída em 2020, pra quem busca privacidade e uma vista livre, permanente, essa é a opção. Vamos lá conhecer a casa? Vamos lá? Matheus, eu tô impressionada com a estrutura dessa casa. Olha esse pé direito, você tem a visualização da Casa dos Ambientes, todos integrados, isso traz conforto, segurança, bem-estar e aquele aconchego que a família e os amigos gostam, né? Exatamente, é uma casa extremamente moderna, todos os ambientes são integrados, cozinha integrada com área de lazer, com living, temos um home theater, escritório, tudo em uma construção moderna e um projeto novo. Qual a metragem? São 550 metros quadrados de área construída, mais 60 metros quadrados adicionais que tem no subsolo e são 525 metros quadrados de terreno. Ah, eu não consigo parar de visualizar essa paisagem lindíssima que você vai ter aqui da Suíte Master, que fica no piso superior dessa casa belíssima, sem falar do vento no rosto, som dos pássaros, tudo de bom, que tranquilidade é essa, Matheus? É isso aí, é um diferencial que a casa tem, que com certeza o comprador vai notar e nós temos um total de 4 suítes e essa aqui temos uma belíssima hidromassagem e um belíssimo closet. Sem falar da sanca, iluminação, ar-condicionado, ou seja, é completinho para você. Ai, que delícia, gente! Já estou visualizando as crianças, os amigos, a família se divertindo nesse espaço gourmet maravilhoso, área de lazer completa, viu? Tem piscina adulta, infantil. Exatamente. Temos também uma lareira externa para aproveitar os momentos de frio. E aquele churrasquinho gostoso com a família, né? É isso aí. E o custo-benefício pela Real Brokers está demais. Sim, 9 milhões e meio, lembrando que é uma venda com porteira fechada. Ó, arrasou, hein? Know-how, credibilidade e confiabilidade para você morar muito bem aqui no Tamboré 10. Qual o telefone? 11-420-86161. Ou pode entrar em contato diretamente comigo. Meu nome é Matheus Brunhara, 11-970-440-465. Telefone do Bom Negócio, é real? Brokers. Para você.